Música Senhoras e senhores que acompanham o Sintonia 14, nós estamos hoje aqui na Secretaria de Esportes, professor Alexandre junto comigo aqui, pra gente falar sobre o cancelamento dos Jogos Abertos aí do Paraná. Na terça-feira, quando você assistia esse mesmo programa, nós divulgávamos junto aí com nosso amigo Anderson Freider, o Barata, o Leonildo, o Marcos Cruz, a importância e a nossa felicidade em fazer parte deste grande evento a nível Paraná, os Jogos Abertos, onde na XCO do Barata aconteceria uma das provas de ciclismo. Infelizmente, nessa quarta-feira, a gente foi notificado e recebendo a informação do cancelamento. Quem conversa melhor, explica pra gente agora aqui o secretário de esportes, professor Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Severino. Então, até ontem nós estivemos reunidos ali, você estava junto, participando, o pessoal do ciclismo, o povo bastante animado, todo mundo imbuído de fazer o melhor possível pra receber aqui em Guarapuava os atletas do estado inteiro, na maior competição que tem no Paraná, de esporte de rendimento. Mas, infelizmente, quando acabou a nossa reunião ali, logo em seguida nós recebemos um aviso de que, de seis a oito locais que nós tínhamos como locais de alojamento certos já, locais que tinham sido conversado com alunos e alguns diretores de escola, que já tínhamos proposto a nos ceder esses espaços, para que nós pudéssemos alojar os atletas, ficamos sabendo daí que não poderíamos utilizar desses locais. Em seguida, nos restou uma alternativa só, que era tentar o espaço da Unicentro, do CDTeg, ou o espaço do quartel. Com o quartel nós tivemos uma negativa, e a Unicentro também foi invadida. Diante dessa circunstância, nós não tivemos como solucionar, e seria uma irresponsabilidade da nossa parte, trazer os atletas aqui e não termos aonde alojá-los. Então, essa decisão não foi tomada somente por Guarapuava. Todas essas duas últimas semanas, desde que começaram as ocupações nas escolas estaduais, o Governo do Estado, junto com a gente, que estamos organizando os jogos, estivemos em reuniões constantes, procurando solucionar esses problemas, porque nós dispomos de alojamento à rede municipal, as escolas municipais, essas ficaram à nossa disposição, mas só as escolas municipais não comportam a quantidade de pessoas que nós teríamos que alojar. E com esse advento da ocupação dos estudantes, nós não tivemos como realmente organizar os jogos. Então, hoje de manhã, oficialmente, depois esgotadas todas as formas que nós tentamos, iniciativa privada, exército, CDTAG, locais onde o pessoal costuma alojar, em igrejas, em evangélicas ou católicas, mas, infelizmente, nós não conseguimos êxito, porque esses locais já estavam ocupados e nós tivemos que, infelizmente, tomar a pior decisão para nós, esportistas, nós que amamos o esporte, temos o esporte no sangue, tivemos que tomar essa decisão de fazer com que Guarapava daí não sediasse esse evento. Hoje pela manhã, quando eu recebi a notícia, eu estava na Copanski, e eu nunca recebi uma notícia vendo os companheiros, os atletas ali, o pessoal que trabalha e que participa, o pessoal do ciclismo também, recebendo uma notícia com tamanha tristeza como foi recebida. falando, olha, acabei de receber aqui no grupo, foi cancelado os Jogos Abertos, a gente viu alguns comentários em rede social falando aí, fazendo críticas, né, falando aí, ah, isso é falta de estrutura, Secretaria de Esportes mal organizada, isso aí fala de pessoas que não têm conhecimento, na verdade, do empenho, do esforço, da dedicação da Secretaria de Esportes e Prefeitura em organizar, em receber esses Jogos Abertos, em uma das maiores competições a nível Paraná, a gente que já vem de uma Olimpíada, onde vários atletas paranaenses destacaram, então, para nós, hoje, receber os Jogos Abertos era de grande importância, e a gente sabe do empenho da Secretaria de Esportes junto com a Prefeitura. Severino, quem faz esse tipo de comentário, de desorganização da Secretaria de Esportes, está totalmente equivocado e sendo maldoso nesse comentário, porque se tem uma coisa que nós fizemos nesses quatro anos aqui, quase que todo final de semana foi organização de eventos. eventos, assim, de final de semana, tipo o Campeonato Paranaense, das mais diversas modalidades, de tudo, de kart, de esportes radicais, de artes marciais, de ciclismo, nós fizemos isso quase todo final de semana, a nossa média de promoção de eventos aqui em Guarapava, nesses quatro anos, eram de três eventos por final de semana, durante esses quatro anos. Isso falando de competições relâmpagos, de final de semana. E fizemos quatro grandes competições aqui, de parceria com o Governo do Estado, que foi os Jogos Escolares do Paraná, a fase final aqui, no primeiro ano, nós sediamos com êxito aqui. Nós fizemos os Jogos Escolares do Paraná, na fase macro-regional, que é os campeões de todas as regionais, fizemos ano passado, esse ano, aqui em Guarapava, uns dois meses atrás. nós fizemos a fase regional dos Jogos da Juventude, na época da neve, que teve todos aqueles problemas. Nós fizemos a fase regional dos Jogos Abertos, tudo isso. E não foi por acaso que o Governo do Estado confiou em Guarapava para realizar os Jogos Abertos agora. Então, esse é um comentário maldoso de quem não tem realmente noção do que é um Jogos. Nós tomamos a decisão certa, porque nós fizemos tudo possível. Todo aspecto técnico, você acompanhou, está tudo prontinho para ser realizado os Jogos com êxito. Nós estamos, desde julho, mexendo com esses Jogos. Toda a programação de alojamento ali, na coordenação do professor Robson, foi tudo feito bem certinho, atendendo as cidades todas. Só que, infelizmente, com essa manifestação, nas escolas, nós quebramos totalmente um ponto nevrálgico dos Jogos, que é a questão do alojamento. E nós não poderíamos ser irresponsáveis de trazer para cá atletas sem ter onde colocá-los. Então, acho que nós tomamos a decisão correta, mesmo dolorida para todos nós. Nós não somos políticos, nós somos do esporte, temos mais de 35 anos nessa área, já participamos de Jogos Abertos há mais de 30 anos, como atleta e como técnico, e jamais seríamos irresponsáveis ou desorganizados. Então, realmente foi uma situação inédita, que a gente nunca viu. A gente já teve problema em ginásio, como aconteceu do Trianon, que caiu aquela vez devido à neve. Já tivemos vários tipos de coisa. Mas, para isso, tudo tínhamos um plano B. Agora, jamais imaginaríamos nós, e qualquer outro lugar, eu creio que daqui para frente vão ser tomadas providências no sentido de que se tenha uma forma de alojar para uma catástrofe, como foi essa aí. Então, jamais estaríamos, estávamos com tudo pronto, organizadinho, e não contaríamos realmente que não poderíamos utilizar as escolas em função de uma ocupação. Então, assim, foi uma situação muito desagradável, e ficou para nós uma frustração muito grande, porque no que nós lidamos com os alunos, nós negociamos com os alunos, a gente negociava com eles, eles liberavam a escola, o diretor junto, autorizando tudo, até com ata lavrada, que a gente sabia que não tinha muito valor jurídico, mas era um compromisso assumido, e a gente saía da escola, dali meia hora vinha alguém e orientava os alunos a voltar atrás naquele compromisso que tinham tido com a gente. As oito escolas maiores que nós iríamos utilizar do município para alojar, essas oito escolas estavam, digamos assim, acertadas com a gente, com os alunos. Então, a gente dava um passo para conseguir melhorar, não dava meia hora, vinha uma advogada, conversava com os alunos, e eles eram, no meu modo de entender, convencidos, ou não sei mais o quê, a voltar atrás. Então, eu queria deixar bem claro que os estudantes, os estudantes mesmo, estavam, os que nós conversamos, nos colocaram à disposição as escolas. Só que, imediatamente, vinha algum adulto e impedia e mudava a ideia deles. Então, o que ficou bem claro para nós, assim como organização, que esse movimento que está tendo no Brasil inteiro, que eu particularmente acho um movimento interessante, eu acho que é para melhorias, reivindicação, é justa. Só que, paralelo a esse movimento, existiu aqui em Guarapava um movimento que queria impedir que os Jogos Abertos acontecessem na sua normalidade. Agora, quem estava por trás disso, daí a gente não seria leviando aqui se eu fosse levantar a hipótese aí. Mas, com certeza, existia algo assim. Nós dávamos um passo para resolver, imediatamente vinha uma contrapartida. E essa contrapartida não era organizada pelos alunos. Não era organizada pelos alunos. Eram adultos que estavam por trás desse movimento para impedir que os Jogos Abertos não saíssem em Guarapava. E foi o que acabou acontecendo, infelizmente, para quem vive do esporte, quem gosta do esporte. E a gente lamenta, porque eu fico pensando assim, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, quando teve a Olimpíada aqui, muita gente era contra o governo, muita gente não queria a Olimpíada, mas houve um respeito em relação aos Jogos Olímpicos, todo mundo paralisou de fazer as coisas. O país respeitou os atletas de fora, as pessoas que são profissionais, que vivem do esporte, o comércio, a mesma parte política, as pessoas que treinam anos para poder participar, para mostrar o seu talento e tudo aquilo que é bom que o esporte tem. Eu acho que aqui em Guarapava, infelizmente, isso não foi respeitado. E, repito, não foi pelos alunos. Os alunos foram manipulados por adultos para que cada passo que nós davamos para solucionar, em seguida vinha uma contrapartida que não partia dos alunos. Era através de celular, e até mesmo logo depois chegando uma pessoa que se identificava como advogada para dar o apoio para os alunos. Ou seja, gente, ficamos aí. Quem perde com isso é o município, é a cidade, é o estado. Um grande evento onde já existiam investidores, patrocinadores, colaboradores. O comércio ia girar muito em nossa cidade também, porque seriam mais ou menos quantos atletas, professor? Há cerca de 3 mil atletas na totalidade. Ou seja, 3 mil pessoas, 3 mil atletas, que estariam aqui durante todos esses dias aqui na nossa cidade, comendo, gastando, vivendo aqui na nossa cidade. 3 mil atletas. Isso é algo muito bom para o comércio local também. Para você entender melhor o que eu estou falando aqui, para a gente fechar a matéria, a gente vai para um quadro agora aqui, onde você vai ter uma ideia, você que está em casa, das modalidades que iam acontecer nos Jogos Abertos e da quantidade de pessoas envolvidas e da organização do evento. Bom, voltando então aqui, só para você que está nos assistindo ter uma ideia. Estamos aqui, atletismo, tem o telefone do lado, tem o coordenador, o responsável, handebol, voleibol, futebol, futsal, aqui a ginástica, basquete, o que mais nós temos aqui? Natação, vem comigo, Felipe, natação, taikandô, karatê, judô, tênis de mesa, rugby, xadrez, tênis, bolão, e aqui, as provas de ciclismo, tudo organizadinho, com os coordenadores, telefone, para você que fala da desorganização que a Secretaria de Esporte estava tendo, e aqui, os alojamentos, olha só, gente, tudo aqui, tudo, 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 tudo certinho, nomes locais aqui, professor, isso aqui foi trabalhado durante quanto tempo antes? Então, Severino, desde julho que nós estávamos no Guarajém, que é o Jogo das Escolas Municipais, que nós ficamos sabendo que iríamos sediar, ali nós já começamos a trabalhar com a organização, porque é uma coisa muito grande, realmente, e trabalhamos durante o GESP, que também é um Jogos grande, e então era uma jornada muito grande, o tempo todo, em função disso aí, depois tivemos as eleições, que você sabe que complica bastante as coisas, mas tivemos o tempo todo correndo atrás disso aí, então a pessoa que fala que não, se você acabou de mostrar ali os encargos, cada cartolina delas que você mostrou, tem ali o cargo, o que é a responsabilidade nossa, é isso, 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 tudo ali certinho para a gente fazer um checklist, do que falta, do que não falta, então a própria Secretaria do Estado, agora, quando nos acompanhou mais de perto essa questão da greve, das ocupações, eles tentaram agora uma medida, porque eles tinham concentrado bastante jogos no sábado e domingo, agora, no primeiro, por causa das eleições no segundo, então eles mexeram todas as tabelas, trocaram, então tinha eventos que, por exemplo, o judô ia ser no primeiro, final de semana, passou para o segundo, para ver se não vinham as 3 mil pessoas ali já de uma vez, então eles fizeram isso, então como eles fizeram isso, nós tínhamos locais que já estavam certos para um final de semana, e passaram para ser realizado no outro, então, por exemplo, nós tínhamos o colégio Nossa Senhora do Belém, que foi um parceirão nosso, então acertamos com a irmã no primeiro final de semana, como foi trocado agora, para amenizar isso aí pela Secretaria dos Esportes, nós tivemos que negociar com a irmã, não vai ser mais nesse na semana, vai ser no outro, e algumas pessoas interpretaram isso como se nós tivéssemos deixado para fazer isso na última hora, e para falar mal, então a gente fica super chateado, quando você faz um troço, porque se tem uma coisa que nós, acho que temos na nossa vida toda durante esses 30 e poucos anos, é credibilidade, principalmente fazer coisa séria, você não se conhece bem, jamais deixaríamos para ver local de jogos na última hora, e tem gente achando isso, escutou alguma coisa, dizendo que não tinha nem lugar ainda certo, ou coisa parecida, sempre que qualquer pessoa que trabalha com organização, é óbvio que primeiro é alojamento e os locais de competição, é o básico, que você tem que ver isso com, e não é com semana de antecedência, é com meses de antecedência, então a gente fica muito chateado porque há pessoas, às vezes, não sei, movidas por que tipo de sentimento, que querem aproveitar agora para dizer que foi desorganização, nós fizemos, como eu disse, três eventos por final de semana durante esses quatro anos, é média isso, então se tem uma coisa, nossos estagiários estão saindo aqui da secretaria sabendo tudo em termos de organização de eventos, e tudo que é evento que você imaginar, porque eles trabalharam em todos esses eventos, escolas particulares estão vindo aqui pegando nossos estagiários, depois que eles estouram o período de dois anos, eles são obrigados a sair, eles estão pegando vagas em escolas particulares, como o Colégio Aliança, como o Colégio Guaracá, Aldeia do Sol, então escolas particulares fortes estão vindo aqui buscar nossos estagiários, de tão bem preparados que eles estão saindo daqui, de tantos eventos que nós realizamos. Então a pessoa, ou as pessoas que estão querendo deturpar essa situação, que teria sido, ou coisa parecida, estão bem por fora dos acontecimentos, e a gente fica muito chateado porque isso aí gera maldade, eu acho que maldade, e a nossa equipe, eu tenho um orgulho muito grande, eu até tive uma reunião com eles agora, que todo esse esforço que a gente fez, muita coisa foi em vão, porque o objetivo principal nós não conseguimos, mas eu agradeci a eles pela lealdade, pelo compromisso, e a dificuldade, pessoal que é de uma área trabalhando na outra, todo mundo se envolveu para realizar o negócio, e se não saiu é porque realmente esgotou todos os poderes naturais que nós poderíamos realizar. Tá certo, a gente acompanhou aí, toda essa movimentação, dessa expectativa, dos Jogos Abertos do Paraná, aqui, cidade de Guarapuava, esperando aí 3 mil atletas, infelizmente não aconteceu, não tem como fazer em outra data, então fica a lembrança das coisas boas que aconteceram, das parcerias, desse conhecimento, dessa aprendizagem nesses dias, onde todo mundo estava envolvido, um setor no outro, e ali e tal, para fazer acontecer. E você que nos assiste, é claro, de repente a gente está atingindo aquela pessoa que de uma maneira ou outra estava falando mal aí, de tudo que estava acontecendo, as pessoas têm que se informar mais, têm que ter mais conhecimento, né, sem conhecimento de causa, é tão fácil falar, criticar, né, mas quem está envolvido realmente sabe a dificuldade de fazer gerar um evento desse tamanho, desse esporte, que seriam os Jogos Abertos aqui em Guarapuava. Professor Alexandre, eu agradeço pelo tempo cedido, e o que precisar sempre do programa Sintonia 14, nós estamos à disposição. Eu que agradeço nós, em nome da minha equipe, da Secretaria de Esportes, a Secretaria Executiva, o secretário Celso Góes, o prefeito, todo mundo se imbuiu de correr atrás para realmente resolver, o próprio deputado Douglas, da Secretaria de Esportes, o Estado, o professor Edson, todo mundo imbuído de tentar fazer o melhor possível, mas infelizmente não deu. E a gente agradece a você pela compreensão, você é uma pessoa inteligente, acompanhou de perto, daqui de dentro, principalmente pelo seu envolvimento com ciclismo. Então você viu que realmente a gente... O lado bom disso tudo, se é que a gente aprendeu com o meu pai, tudo que der desgraça na vida, tem alguma coisa positiva, você tem que se prender a isso para não ficar tão chateado demais. Mas é que nós conseguimos melhorar várias estruturas, nós estamos com a pista de atletismo totalmente renovada, não foi só jogada, foi trocado todo o carvão, é uma das melhores pistas de carvão do Estado. O ginásio da Santana foi totalmente renovado, pintado com epóxi, está muito bonito. O ginásio Santa Terezinha, a mesma coisa. A piscina ganhou melhorias, o campo da Madeirite, nós podemos fazer melhorias lá, no campo do Batel. Todos os nossos parceiros que nós tivemos lá na chácara do Vale, do Frider, a gente poder também fazer melhorias que vão, com certeza, ser utilizadas pelo pessoal da Associação de Ciclismo, que são nossos parceiros, a gente acompanha, temos acompanhado, vimos a última competição lá, que foi organizada, o evento teste, o campeonato Guarapavana, tudo. Então, a gente quer isso, pessoas para somar, para ajudar, e a gente agradece a sua colaboração, você foi uma pessoa que se colocou à disposição para nos ajudar também, e a gente é muito grato por isso. Tá certo aí, então, gente, Jogos Abertos do Paraná, Sintonia 14, trazendo a verdade para você de tudo, como aconteceu e ia acontecer aqui no programa Sintonia 14. Você fica ligado junto com a gente, sempre trazendo todas as informações relativas ao nosso município, região, esporte, que acontece em Guarapava e região, nós estamos trazendo para você. Sintonia 14.